Bem-vindos irmãos e irmãs conectados na fé que nós estamos hoje dia 1º de novembro quero te acolher aqui no nosso canal já viramos o mês já estamos aí praticamente no final do ano e assim quero te acolher aqui no nosso canal que Deus te abençoe eu sou o padre Adilson Vieira postulante dos missionários dos santos apóstolos aqui da cidade de Ponta Grossa no Paraná. Vamos ouvir o evangelho dessa terça-feira o evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos de 15 a 24 o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas glória a vós senhor naquele tempo um homem que estava à mesa disse a Jesus feliz aquele que come o pão no reino de Deus Jesus respondeu um homem de um grande banquete e convidou muitas pessoas na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados vim depois tudo está pronto mas todos um a um começaram a dar desculpas o primeiro disse comprei um campo e preciso ir vê-lo peço-te que aceites minhas desculpas um outro disse comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las peço-te que aceites minhas desculpas um terceiro disse acabo de me casar e por isso não posso ir o empregado voltou e contou tudo ao patrão então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado sai depressa pelas praças e ruas da cidade traze para cá os pobres os aleijados os cegos e os coxos o empregado disse senhor o que tu mandasse fazer foi feito e ainda há lugar o patrão disse ao empregado o patrão disse ao empregado sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia pois eu vos digo nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete palavra da salvação glória a vós senhor muito bem irmãos e irmãs acabamos então de ouvir essa palavra dessa terça-feira hoje o evangelho apresenta para nós uma situação muito curiosa aqueles que foram convidados e aqueles que foram chamados de um segundo momento os que foram convidados não aceitaram né deram várias desculpas colocaram vários empecilhos para não estar nesta festa que foi dada por esse patrão e aqui o próprio jesus cristo diz né no finalzinho falando para nós nenhum daqueles que foram convidados não provará do meu banquete ou seja quantas e quantas vezes nós também damos desculpas para não experimentar do banquete do nosso senhor jesus cristo que é a eucaristia que são os sacramentos que a própria palavra de de deus então que nós tomemos cuidado com isso para não darmos desculpas para não darmos desculpas diante da realidade desse convite que nos é proposto depois esse empregado que o patrão pede para que ele vá atrás né dos aleijados dos cuxos dos pobres e coloquem colocam todos dentro dessa sala dessa festa esses receberam a graça de estar na presença desse deus que quer ofertar a cada um de nós as suas maravilhas então por isso nós devemos prestar atenção será que nós estamos recusando o convite de deus para banquetear nas maravilhas e nas alegrias que ele tem para nos proporcionar sim ou não eu acho que aí você na sua casa você que nos acompanha por esse canal também tem que responder para que você saiba se você está realmente aceitando os convites que deus nos faz na nossa vida que deus então te abençoe é uma sempre uma alegria estarmos juntos e que a palavra possa tocar no seu coração em nome do pai do filho do espírito santo amém fiquem com deus dá tchau para o padre tchau tchau tchau